Você sabe o que é uma offshore? Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Pelo menos é assim que está na Constituição de todos os países democráticos. Um ponto importante dessa igualdade está no pagamento de impostos. Teoricamente, todas as pessoas deveriam pagar a mesma quantidade relativa em tributos, né? Bom, mas na prática não é bem assim. Quanto mais rico, mais possibilidades existem para evitar o pagamento de impostos. O principal instrumento global para essa invasão de divisas é offshore. Offshores são empresas sediadas em paraísos fiscais. Paraísos fiscais são países com leis que permitem ocultar os donos reais de companhias e que cobram poucos impostos corporativos. Entre os principais paraísos fiscais do mundo estão países como as Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá e também estados americanos como Delaware, um nordeste americano perto de Nova Jersey. Essas empresas não são como as companhias que conhecemos, com sede e funcionários. São empresas puramente de papel. Elas são compostas por um registro dos donos e uma conta bancária. Não é barato criar uma offshore, já que isso envolve gastos com advogados e bancos em diversos países. Por conta disso, as offshores são instrumentos exclusivos para os ricos. Ou melhor, para os super ricos. Pagando milhares de dólares, eles conseguem economizar milhões em tributos e taxas. Um exemplo, se uma empresa sediada no Brasil tem um lucro de 100 mil reais por mês, ela pagará mais de 15 mil reais em imposto de renda. Mas se essa empresa é sediada, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, o imposto é zero. No Brasil, ter uma offshore não é ilegal, desde que ela seja declarada na Receita Federal e no Banco Central. O problema é que muitas vezes não é assim. Como a legislação dos paraísos fiscais favorece a ocultação dos donos reais das empresas, elas muitas vezes são usadas para esconder bens do fisco e para lavagem de dinheiro. É por isso que escândalos de corrupção geralmente envolvem o uso de offshores para lavar o dinheiro e assim permitir o seu uso sem chamar a atenção do fisco. Traficantes, corruptos e outros criminosos que precisam esconder o seu dinheiro usam costumeiramente offshores para conseguir realizar suas atividades criminais.